Olá, tudo bem terceiro ano? Vamos dar início às nossas aulas de matemática. Hoje vamos trabalhar a numeração ordinal na página 52. Crianças, usamos os números ordinais para indicar ordem, posição ou lugar. Observem essa cena na página 52 do nosso livro. Aqui nós temos as primeiras colocadas em um pódio de uma competição de natação. Vejam, a ordem de chegada. Em primeiro lugar, Cláudia. Em segundo lugar, Abigail. Em terceiro lugar, Joana. Em quarto lugar, Tatiana. Em quinto lugar, Roberta. Os números primeiro, segundo e terceiro indicam as posições das participantes na competição de natação. Esses números são conhecidos como números ordinais. Crianças, observem os números 1, 2, 3, 4. Os números 1, 2, 3 e 4 são números cardinais, indicam uma quantidade e são representados pelos algarismos arábicos 1, 2, 3 e 4. Os números ordinais indicam um número de ordem ou posição numa série. Observem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vejam a diferença entre o número cardinal 4 e o número ordinal 4. Na página 53 do nosso livro, nós temos uma tabela com os números ordinais até o quinquagésimo. Vamos conhecer os números ordinais? Vejam, crianças, nós temos uma parte da tabela. Uma parte da tabela já está pronta. Temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Vamos colocar o décimo e começar tudo de novo. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto e assim por diante até chegar ao vigésimo. Vigésimo primeiro, vigésimo segundo, até chegar ao trigésimo. Trigésimo primeiro, trigésimo segundo, trigésimo terceiro, até o quadragésimo. Quadragésimo primeiro, quadragésimo segundo, até o quinquagésimo. Muito bem, crianças, finalizamos nossas atividades. Nos vemos na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!